Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com a graça do nosso bondoso Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Helena Matos, aqui no canal Vitrine do Tricô e Crochê. E na aula de hoje, nós iremos aprender esse lindo centrinho de mesa, essa linda toalhinha de mesa, super fácil, econômica e gostosa de fazer. Antes de falar o material pra vocês, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, inscrever-se, ativar o sininho pra receber as notificações, seguir o nosso perfil lá no Instagram, que é arroba Leila Vitrine do Tricô e Crochê. E ao final dessa aula, deixa aí o seu like e também deixa o seu comentário. Se tiver sugestões de aula, deixa também no comentário. O material que nós iremos usar são todos os barbantes soberanos. Nós iremos usar apenas 240 gramas de barbante no fio 6. A agulha que nós iremos trabalhar é a agulha 3,5. Ele vai ficar com a metiga de 62 centímetros de diâmetro. Então, não é uma toalha pequenininha, é uma toalha grande, que dá até pra usar como tapete, quem quiser usar como tapete, tá? É super econômica, apenas 240 gramas. Você vai fazer, assim, em uma hora, dependendo da sua habilidade. Então, é super fácil de fazer. Então, pega o seu material, bora comigo? Bora crochitar? Vem comigo! Da início da nossa aula, com um cordão mágico. Feito o cordão mágico, você vai fazer assim, e vai levantar três correntinhas. Uma, duas, três. Levantou as três correntinhas, dentro dessa corrente, desse círculo mágico, você vai fazer mais 15 pontos altos. Contando com as três correntinhas, você vai ficar com 16 pontos altos. Prontinho! Contando com as três correntinhas, ficamos com 16 pontos. Aí, vamos fechar com o anel mágico, puxar o nosso anel mágico, né? Fechando ele. Aí, na primeira correntinha aqui, na terceira correntinha, você vai fazer um ponto baixíssimo. Prontinho! Está fechado o seu anel. Agora, você vai subir três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto. Agora, faça a sua agulha, e no mesmo espaço, você vai fazer outro ponto alto. Vai ficar um conjuntinho assim, de dois pontos altos. Duas correntinhas, vai pular o próximo, vai para o seguinte, e vai fazer dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntinhas, vai pular o próximo, vai para o seguinte, e vai fazer dois pontos altos. Um, e dois. Duas correntinhas, pula o próximo, vai para o seguinte, e faça dois pontos altos. Você vai fazer esse processo até o final da sua carreira. Você vai ficar com um total de oito conjuntinhos de dois pontos altos. Terminou os oitos, você vai fazer duas correntinhas, e vai fechar a sua carreira na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho, ficamos com oito conjuntinhos de dois pontos altos, ok? Agora, você vai levantar três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto, e vai no próximo ponto, fazer dois pontos altos. Um, e dois. Então, o conjuntinho que tinha dois pontos altos, agora, ele vai ficar com três pontos altos. Duas correntinhas, vamos para o próximo conjuntinho, vamos fazer um ponto alto no primeiro, e dois pontos altos no segundo. Um, e dois. Ficando, então, com um total de três pontos altos. Aí, você vai fazer duas correntinhas, e vai repetir a mesma coisa em todas as outras seis motivos que nós temos aqui. Vai finalizar aqui, depois de ter feito o último motivo, com duas correntinhas, e um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Prontinho, e vamos levantar. Três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto, para a sua agulha, e no próximo ponto, você vai fazer dois pontos altos. Um, e dois. Vai no próximo ponto, e vai fazer um ponto alto. Então, a carreira anterior, a primeira carreira, a segunda carreira, você ficou com dois pontos, a terceira, você está com três pontos, e a quarta carreira, você está com quatro pontos. Então, nós vamos agora, de novo. Duas correntinhas, é só a nossa agulha, no primeiro ponto, você vai fazer um ponto alto, e no segundo ponto, você vai fazer dois pontos altos. E no terceiro ponto, vai fazer um ponto alto. Então, esse procedimento, você vai fazer, por os oito motivos do seu trabalho, tá bom? Vai fazendo por os oito motivos, separando sempre por duas correntinhas. Chegou aqui, você vai ter feito o último, vai fazer duas correntinhas, e finalizar sua carreira, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Prontinho, até o presente momento, estamos assim. Agora, você vai fazer três correntinhas, que equivale a seu primeiro ponto alto. Vai laçar sua agulha, e no mesmo ponto, você vai fazer um ponto alto. Vai fazer um ponto alto no próximo ponto, um ponto alto no ponto seguinte, e dois pontos altos no último ponto, um e dois. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto, outro ponto alto no primeiro ponto, fazendo assim um aumento. Um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, e no quarto ponto, nós vamos fazer dois pontos altos, opa, dois pontos altos. Um e dois. Então, agora, o aumento vai ser sempre aqui, no começo e no último ponto, no primeiro ponto e no último ponto. Então, nessa carreira, a partir desta carreira, você vai aumentar dois pontos pra cada motivo a cada carreira. Então, como você aumentou aqui comigo agora, um ponto, nós fizemos um aumento no primeiro ponto, e um aumento no segundo ponto. Então, nós tínhamos quatro, nós ficamos agora com seis pontos em cada um desses motivos. Desta, aí, você vai finalizar essa carreira, do mesmo jeito que você tá finalizando as outras. Desta maneira, aumentando um ponto no começo e um ponto no último ponto, você vai fazer até cada motivo desse aqui, completar 18 pontos altos, tá bom? Então, agora, a partir de agora, o aumento vai ser sempre no primeiro e no último, até completar 18 pontos altos. Quando tiver 18 pontos altos em cada um dos motivos, nós voltamos para darmos continuidade ao nosso lindo trabalho. Então, bora, bora crochetar. Prontinho, voltamos. Como falei pra vocês, cada um desse motivo tem 18 pontos altos. Nós fizemos, é, a partir da quarta carreira, ó. Primeira, nós fizemos com 16 pontos, depois nós fizemos com dois pontos, pulando um, depois foram pra três, depois foram pra quatro, depois foram pra seis. A partir desta aqui, nós fizemos um aumento em um primeiro ponto, e um aumento no segundo ponto. E fomos fazendo até completar 18 pontos altos. Agora, nós iremos diminuir. A cada carreira, nós iremos diminuir dois pontos, um ponto no começo e um ponto no final. Da seguinte maneira. Você caminha com ponto baixíssimo para o segundo ponto, sobe três correntinhas, que equivale a seu ponto alto, e agora, você vai fazer 16 pontos. E nós vamos diminuir um ponto no começo e um ponto no final. 16 pontos, contando com as três correntinhas que já iniciamos. Prontinho, meus amores, 16 pontos. Aí, fica os 16 pontos, você vai fazer duas correntinhas. E nesse espaço que nós temos aqui de duas correntinhas, você vai fazer um ponto alto. Vai fazer de novo duas correntinhas. E aqui, você vai pular o primeiro ponto, vai para o segundo, e vai fazer os 16 pontos altos. Prontinho. Ficamos assim, ó. Tá vendo? 16 pontos altos. E naquele espacinho, onde você tem apenas duas correntinhas, você vai fazer o quê? Acabou os 16 pontos? Duas correntinhas, um ponto alto no espaço de duas correntinhas. Duas correntinhas. E volta a trabalhar o outro motivo, da mesma maneira que nós trabalhamos esses dois primeiros. Tá bom? Então, esta carreira vai ser feita assim. Quando chegar aqui, você vai ter feito os 16 pontos, duas correntinhas, um ponto alto aqui, duas correntinhas. E vai finalizar a sua carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí, eu volto com vocês. Prontinho. Voltamos. Agora, nós vamos fazer, iniciar do mesmo jeito que nós iniciamos a carreira anterior. Nós tínhamos 16, nós tínhamos 18, ficamos com 16. Agora, nós vamos ficar com 14. Vamos pular o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas e vamos fazer mais 13 pontos. Não fazendo o primeiro e nem fazendo o último, tá bom? Então, toda vez que você vem iniciar a carreira, você já vai pulando o primeiro ponto e já faz o primeiro motivo. Ok? Porque não vai ter segredo. Você sempre vai diminuir o primeiro ponto e o último. Sempre vai ser dois pontos a cada carreira que nós iremos diminuir. Prontinho. Feito aqui os nossos 14 pontos, né? Porque nós tínhamos 18, ficamos com 16, agora temos 14. Você vai fazer duas correntinhas. E dentro desse, em cima desse ponto alto aqui, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Duas correntinhas e volta a trabalhar no motivo, pulando o primeiro ponto e o último. Ficando apenas com 14 pontos altos. Prontinho. Então, esta carreira, você vai fazer desta maneira, ó. Os 14 pontos altos em cima de cada um desses motivos, porque nós estamos separando, pulando o primeiro e pulando o último. Vai fazer duas correntinhas e em cima do ponto alto que você fez da carreira anterior, você vai colocar um V. Fazendo um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo local. Duas correntinhas e volta a trabalhar no motivo. Esta será a sequência desta carreira. Quando eu voltar, eu já vou voltar com a diminuição do primeiro motivo, pra trabalhar diretamente aqui com vocês. Bora projetar. Prontinho, meus amores. Já terminei aqui minha carreira, já finalizei aqui com ponto baixíssimo, já subi, já fiz aqui os meus 12 pontos, tá bom? Pra nós trabalharmos aqui. Agora, você vai fazer duas correntinhas, um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. Duas correntinhas e dentro desse V, você vai fazer um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local, formando assim o seu leque. Ok? Aí, você vai fazer duas correntinhas, duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto aqui do seu V. Olha como que ficou, tá vendo? Aí, duas correntinhas e volta a trabalhar aqui. Pula o primeiro ponto, vai para o segundo e você vai fazer os 12 pontos altos agora desta carreira, tá bom? Pulando o primeiro e pulando o último. Então, você, aqui no espacinho onde nós trabalhamos aqui do entremeio, você vai fazer isso. Vai fazer um ponto alto no primeiro ponto. Vai fazer duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto. Duas correntinhas e trabalha um leque dentro do seu V. Um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Terminou o leque? Duas correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto aqui do seu V. Duas correntinhas e volta a trabalhar a sequência aqui, tá bom? Vou fazer minha carreira e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, finalizei aqui a minha carreira. Já subi aqui, agora eu estou com 10 pontos. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos aqui, tá bom? Se você se perdeu, ó, então, na carreira após o leque, o primeiro leque, você vai ter que ter 10 pontos, certo? Aí, agora, você vai fazer duas correntinhas, duas correntinhas. Aí, nós temos esse trabalho aqui, né? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira nesse trabalho. Um ponto alto aqui nesse primeiro ponto. Duas correntinhas. Aí, temos esse espaço aqui de duas correntinhas antes do leque, certo? Um ponto alto. Duas correntinhas e nós temos o leque. Vamos fazer um leque sobre ele, fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo local. Formando assim o nosso leque. Ok? Aí, você vai fazer duas correntinhas. Temos esse outro espaço aqui, que é o mesmo que nós tínhamos aqui deste lado. Aqui nele, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Ficando assim. Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai vir pro próximo motivo, vai pular o primeiro ponto e vai fazer os pontos seguintes. E pular o último, diminuindo o primeiro e diminuindo o último. Então, a parte aqui do entremeio vai ser desta maneira. Você vai fazer os pontos aqui, né? Pulando o primeiro e o último. Vai fazer duas correntinhas. Nesse ponto alto, vai ter sempre um ponto alto sobre ele até o final do seu trabalho. Aí, aqui. Fez o ponto alto, duas correntinhas. Temos esse espaço aqui. Você vai colocar um ponto alto. Duas correntinhas. Vai trabalhar dentro do seu leque, fazendo outro leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto em cima do ponto alto. Que também é a mesma coisa deste aqui. Que você sempre terá um ponto alto até o final do seu trabalho. Volto a trabalhar no motivo, fazendo as devidas diminuições. Vou encerrar aqui a minha carreira. Aqui, eu já volto, já com as pontas aqui em cima, né? Diminuindo o primeiro e diminuindo o último. Pra vir trabalhar com vocês aqui no entremeio. Bora crochetar. Prontinho. Já voltamos. Já finalizei a minha carreira. Já fiz meus oito pontos altos. Minha carreira agora, são de oito pontos altos. Agora, aqui, você vai fazer duas correntinhas. Vamos trabalhar aqui o nosso motivo. Nesse ponto alto, como eu falei pra vocês, sempre terá um ponto alto. Aí, duas correntinhas. Nesse primeiro espaço aqui, agora, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E no próximo espaço, outro ponto alto. Reparem que, na carreira anterior, você tinha apenas um ponto alto. Agora, você tem aqui esses dois. Sem contar este aqui, tá? Eu tô contando com este aqui, ó. Aí, você vai fazer, agora, duas correntinhas. Vai vir no seu leque, vai fazer outro leque. Fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos, todos no mesmo local. Ok? Feito isso, você vai fazer duas correntinhas. Vai vir nesse espaço aqui, vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vai vir nesse espaço, vai fazer outro ponto alto. Duas correntinhas. Vai vir nesse ponto alto, vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vai trabalhar aqui no próximo motivo. Vai pular o primeiro ponto, vai para o segundo. E vai fazer os pontos respectivos. Então, nessa parte aqui, você vai trabalhar desta maneira que nós estamos trabalhando aqui, ó. Repare que meu tapete tá ficando, meu tapete, a toalhinha, né? Tá ficando retinho. Não tá precisando de aumentar a correntinha. Se no seu ponto estiver necessitando aumentar a correntinha, aumente um, ó. Em vez de duas, coloque três. Mas, coloque três aqui, ó. Não coloque aqui. Porque, senão, vai ficar muito aberto. Vai ficar um desenho não tão harmonioso aos olhos. Então, você vai fazer isso. Tá bom? Ó, um ponto alto no primeiro ponto, duas correntinhas, um ponto alto no primeiro espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no segundo espaço. Duas correntinhas, trabalho o leque. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Ficando assim. Vou fazer aqui a minha carreira, finalizar. Já subi aqui, já trabalhar os pontos respectivos aqui. E volto com vocês pra trabalharmos aqui. Então, bora lá. Bora crochetar. Prontinho, meus amores. Voltei com vocês. Já fiz aqui a finalização da minha carreira. Já subi aqui minhas três correntinhas. Fiz mais cinco pontos. Que eu totalizou um total de seis pontos altos aqui nesta carreira. Agora, nós vamos trabalhar novamente aqui no nosso entremeio. Duas correntinhas. Vai vir aqui no primeiro ponto alto. Vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse espaço aqui de duas correntinhas, você vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo espaço, você vai fazer também um ponto alto. Duas correntinhas. Vai laçar sua agulha e vai fazer um ponto alto no próximo ponto alto. Tá vendo? Tá aumentando um ponto alto a cada carreira. Porque nós estamos aumentando um espacinho. Duas correntinhas. E agora, nós vamos para o nosso leque. Onde nós iremos fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo local. Ok? Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no próximo espaço. Duas correntinhas. E um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntinhas. E volta a trabalhar aqui no seu entremeio. Tá? No motivo aqui. Pula o primeiro ponto. E faz os demais. Não fazendo o último. Sempre diminuindo o primeiro. E diminuindo o último. Que nosso caso aqui nesta carreira. Nós estamos ficando com seis pontos altos. Não fazendo nem o primeiro. E nem fazendo o último. Então, nós ficamos assim. Tá bom? Ó. Agora, eu vou ensinar pra vocês. Que agora não tem necessidade de eu vir voltando mais as outras carreiras. Porque você já deu pra você pegar como que você tá fazendo. Essa carreira você vai fazer toda assim. Na próxima carreira. Quando você tiver aqui apenas com quatro pontos altos. Que você não vai fazer o primeiro. Nem vai fazer o último. Você vai vir fazendo da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, ó. Um ponto alto aqui no primeiro ponto. Aí, nesse espaço aqui. Você vai fazer duas correntinhas. E um ponto alto aqui. Duas correntinhas. 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 E volta a fazer o leque. Aí, aqui você faz desse lado. Você trabalha do mesmo jeito. Tá bom? Aí, aqui você vai ficar com quatro pontos. E aqui você vai ficar o leque do mesmo jeito. E aqui nessa carreira nós estamos contando com esse ponto aqui, ó. Nós estamos com um, dois, três, quatro. Na próxima carreira você vai ficar com um, um, aí, dois, três, quatro, cinco. Vou aumentar um ponto. Você vai continuar fazendo desta maneira, até você estar aqui apenas com dois pontos altos aqui. Então, essa carreira aqui nós estamos com seis. Aí, a próxima carreira você vai ficar com quatro. E depois, você vai ficar com dois. Então, vai terminar essa carreira e vai fazer duas carreiras a mais. Do mesmo jeito que nós estamos trabalhando aqui. Colocando os pontos altos nos espaços de duas correntinhas. Lembrando que esse ponto alto aqui da lateral e este ponto alto aqui da lateral é o mesmo ponto. Tá bom? Duas não, desculpa. Você vai fazer mais uma carreira apenas, tá? A gente vai fazer com quatro pontos. Na carreira de dois pontos, eu volto com vocês. Prontinho, voltamos aqui, ó. Já que eu não falei pra vocês. Agora, a carreira de dois pontos, que é a nossa última carreira. Terem só algumas modificações. Faça agora. Agora, você caminhou com ponto baixíssimo, subiu três correntinhas com o segundo ponto. E fez um mais um ponto. Ficando apenas com dois pontos. Eu tenho parado com vocês na carreira de seis pontos. Vocês fizeram a carreira de quatro pontos, tá? Aqui, continua a mesma coisa. Agora, vamos para a última carreira. Feito os dois pontos, você vai fazer duas correntinhas. Um ponto alto nesse próximo ponto. Duas correntinhas. Um ponto alto nesse espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no próximo espaço. Ficando assim. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui no próximo espaço. Duas correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar o leque. O leque nós vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui dois pontos altos, um e dois. Agora, nós vamos fazer quatro pontos, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos fazer um ponto baixo, formando assim um picô. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos voltar e fazer outro picô. Assim, uma, duas, três e quatro. Vamos voltar e fazer mais um picô. Então, nós vamos ficar aqui com três picôs, tá vendo? Um de quatro, um de seis e outro de quatro. Vamos laçar nossa agulha e fazer a outra metade do nosso leque, que são os dois pontos altos. Ficando assim. Aí, aqui você vai voltar a fazer trabalhar. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. 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 Duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntinhas, pula o primeiro, vai para o segundo e faz um ponto alto. Laça sua agulha e faz mais um ponto alto no próximo ponto, ficando apenas com dois pontos assim. Então, esta carreira é a última carreira e ela vai ser feita assim. Cadê? Assim. Tá vendo? É a mesma coisa das carreiras que nós estamos fazendo anteriormente. A diferença é que no nosso leque vai ter esse detalhe aqui, desse picô, que é... Você vai fazer os dois pontos altos, vai subir quatro correntinhas, voltar e fazer um ponto baixo formando o seu picô. Sobe seis correntinhas, volta e faz um ponto baixo formando o seu picô. Sobe quatro correntinhas, volta e faz um ponto baixo formando o seu picô. E termina colocando a outra metade do seu leque, ficando assim. Olha só o detalhe que vai ficar aqui na pontinha. Esta é a sua última carreira. Terminou ela aqui, né? Você vai finalizar a sua carreira, vai cortar o seu barbante e vai fazer o seu arremate. A... Eu vou fazer aqui a minha carreira, finalizar ela desta maneira que eu falei pra vocês. E eu venho mostrando o tamanho, medida, tá? A medida dele, que ele ficou em diâmetros. E também o peso, a quantidade de barbante que nós gastamos para confeccionar este... Essa linda toalhinha, né? Que ela fica pequenininha. Não pequena, não pequenininha. Ela fica num tamanho bom, médio. É... No fio seis. Se você quiser um tamanho maior, você pode usar a mesma receita e fazer no fio oito. Que aí vira um tapetinho, tá bom? Então, bora crochetar e já já voltamos com o resultado final. Prontinho, meus amores. Olha aí como ficou lindo o nosso centrinho de mesa, né? Amei. Ficou muito delicado, muito fofo. Maravilhoso. E eu amei esta cor também. Nós usamos apenas 240 gramas de barbante no fio seis. E ele ficou com a medida de 62 centímetros de diâmetro. Então, está aí. Se você gostou da nossa aula, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.